Olá, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vinda à nossa loja. Sim? Ah, temos sim. Você então está procurando caneta, caderno, calculadora? Ok, então, vou mostrar pra você, então, né? Vou começar mostrando pela calculadora que tá aqui, mais perto. Que é essa calculadora, que ela é bem fofinha, né? Que ela é da Minnie. Assim. Temos essa calculadora, que ela é bem fofinha, né? Da calculadora. Aí, temos estojo também, né? Pra, caso você quiser um estojo também, né? Pra guardar suas canetas, seus lápis, que você for comprar hoje. Temos este estojinho. Que ele é bem fofinho, né? Aqui que os olhos dele se mexem, ó. Assim. Ela é bem malinha. E cabe bastante coisa dentro desse estojo. Ele é bem grande, ó. Atrás ela é assim. E é bonitinha, né? Temos este estojo. E se caso você quiser um estojo assim, em latinha, temos este estojo também. Aqui ele é dos Simpsons, né? Aqui ela abre. Ela cabe bastante coisa também, ó. Dentro do estojo. Temos este estojo. Você... Ah, sim. Você gosta de fazer anotação? Então, aqui temos post-its também, vários post-its. Temos este aqui, ó. Temos este. Temos os normais, né? Que é esse daqui, ó. Que é o cor de rosa e o verdinho. Temos em formato de pães. Temos em formato de pães. Temos em formato de pães. Tem o de pães. Tem o de pães que dá pra marcar a página também. Temos também Este daqui que ele parece um livrinho Aqui você abre Ela é assim Está chanindo Tem a bandeirinha Bem bonitinha, coloridinha Olha assim Por dentro Quer dizer, por fora, né É como se fosse um caderninho Aí você abrindo Tem esses post-it de bem fofinho Temos este Este daqui Seria É uma capinha pro lápis, né Pra não ficar solto, perdido na estoja Aí você coloca este daqui Para ficar com uma tampinha do lápis Como se fosse a tampa da caneta, né Só que no caso este seria do lápis Ele é bem fofinho, né Temos este daqui Você gosta de origami? Aqui tem vários papéis, ó Pra fazer dobradouros, né Origami Temos este daqui Temos também Tem tanta novidade que chegou aqui na loja Acho que eu tenho vontade de mostrar tudo pra você Ah, este daqui é um livrinho, né Pra fazer dobradouros aqui em cima Aqui, né, você vai vir Tem passo a passo Tem uns cadernos bem fofinhos Assim, ó Assim, ó É bonitinho, né Atrás é assim, ó Tem um zeste Tem um vestido aqui, ó Que ele é assim É capadoura, né Pra você abrir Ele é assim Pra fazer suas anotações aqui, ó É bem fofinha, né Temos este Temos também Giz de cera Esse daqui, ó É creião, né Assim Aqui você abre Temos todas as cores Temos todas as cores bem lindas, né Temos este Temos também o outro Ah, temos este lápis também Caso você queira Você vai usar bastante lápis Temos Uma caixinha, né Com lápis Assim Esse aqui Esse já tá aberto, né Porque as pessoas compraram Só um ou dois Mas se você quiser Temos uma outra caixa aqui Fechada Que ela é igualzinha a essa Tem um caderno Que é muito lindo Que ele é de capadoura também Esse daqui, ó Aí você fecha aqui, ó Tem um marca página também aqui Bem fofinha, né E agora Vamos escrever canetas, né Temos várias canetas Temos essa de florzinha também, né Que dá pra deixar até com um enfeite Ela é assim, ó Aqui tá a pontinha dela Que é bem fofinha, né Temos aqui Várias canetas E temos caneta de cenoura Aí temos caneta de cenoura Temos essa daqui Que é de... Tem concha, né Conchinha Aqui, ó Temos esse pirulito Temos caneta de pirulito Tem uns lápis assim, ó Bem bonitinho, né Ele é cor de rosa Ele é meio quadrangular, né Ela é boa pra escrever, ó Temos esta Temos esta aqui Que ela é de sorvete, ó Temos esta aqui Que tem uns mm, né Na pontinha Temos esta E mais Temos esta daqui Que é bem coloridinha, né Tem todas as cores E um só E uma só caneta Temos também Bem... Este lápis aqui, ó Ela é bem redondinha Ela não é quadrangular Ela é redondinha, assim É bem bonitinha, né Temos esta Temos esta aqui Rosinha Que faz Temos essas canetas Aqualip Tem essas que tem umas cores lindas Tipo caneta Ingeal que fala Não sei se Ingeal que fala Temos mais canetas aqui Temos amarela Laranja Temos esta caneta de acelga, ó Caneta de acelga Temos esta da Minnie Que você aperta aqui, ó Sai o corpinho dela, ó Essa daqui Aí você empurra ela E ela fecha E temos esta de cenoura Temos redinha aqui, ó Tem esse aqui é da Minnie Que é 15 centímetros Ai, tem um Que é bem fofinho também Que é da Hello Kitty, ó Temos esta Ai, sim, temos várias canetas fofinhas aqui, ó Temos várias canetas Eu fiquei à vontade Porque pode ver com calma Pode pensar com calma Fique à vontade na nossa loja E quando você escolher, né Se escolher tudo o que você quiser Aí é só você vir falar comigo Que eu vou estar aqui, ok? Então era isso Muito obrigada por tudo Espero que tenham gostado do vídeo, né Muito obrigada por tudo E desejo a todos um lindo dia Tarde ou noite abençoado Repleto de saúde De paz De amor De alegria Para todas vocês Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus Espero vocês no próximo vídeo Super beijão Tchau, tchau